Olá, meu nome é Lucas Fernando, espero que você esteja bem. Hoje, 29 de outubro, nossa meditação tem como título Não lhe pertence, e o texto bíblico para reflexão se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que diz Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Certa jovem foi ao consulado do Brasil, em Londres, renovar o passaporte Curiosamente, não estava vencido, mas estragado por um bicho de estimação O atendente olhou intrigado para as marcas profundas no documento e perguntou A senhora sabia que esse passaporte não lhe pertence? Ela ficou sem saber o que responder Seu nome estava escrito lá O funcionário então completou O governo do país é o legítimo proprietário deste passaporte E outorgou à senhora o direito de usá-lo como cidadã Mas ele não lhe pertence Representa a nação que o expediu e o confiou aos seus cuidados Depois de dizer isso, ele lhe aplicou uma multa O novo documento custou o dobro do preço normal De igual modo, a Bíblia ensina que temos liberdade para fazer com nossa vida tudo o que quisermos Ensina também que o que temos e somos são presentes de Deus a quem prestaremos contas algum dia Você se incomoda com a ideia de ganhar um presente e não poder usá-lo do seu jeito? Acha que esse presente soa como um pretexto ou uma estratégia para controlar sua vida? Nada disso Deus não age assim A liberdade que nos oferece está em plena harmonia com seu amor Mas não existe liberdade e amor sem prestação de contas Em 1 Coríntios, ao falar do corpo como templo sagrado Paulo adverte contra a idolatria e impureza sexual Dando a entender que marcas, rituais, promiscuidade, embriaguez e todo tipo de moralidade São violações graves capazes de destruir seu passaporte Muito cuidado com os animaizinhos de estimação Em um breve momento de descuido, eles podem estragar o passaporte para a viagem mais importante de sua vida Você gostaria de ter uma audiência com Deus hoje sobre esse assunto? Agora, neste exato momento, Ele está no balcão de atendimento e é a sua vez Ele está à sua espera para renovar seu visto e garantir sua viagem Não mantenha o passaporte estragado Vá a Cristo e Ele carimbará o documento que permitirá sua entrada no céu E não se esqueça Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas assim como você